Olá, meu nome é Diogo Mitsuda, se você ainda não me conhece, eu trabalho com negócios online e também ajudo pessoas a ganhar dinheiro de uma forma online, através do marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, para que você possa receber dicas e técnicas de como você ganhar dinheiro de uma forma online, ou se você busca, até uma renda extra. Bom, primeira dica é que você não fique desesperado. A primeira atitude das pessoas que perdem o emprego, ou não conseguem arranjar um emprego durante muito tempo, elas começam a ficar desesperadas, porque pode ter que tenha uma família para sustentar, ou até mesmo ter uma faculdade para pagar, e ter algumas outras contas, ou até mesmo simplesmente porque não tem emprego. Na verdade, eu sei que também tem bastante coisa acontecendo no nosso país, o desemprego aumentou bastante, foi um dos maiores índices de desemprego nesse ano de 2017, só que você tem que manter calma. Não adianta você ter o desespero tomando conta nessa hora, porque a pior coisa é uma pessoa desesperada e fazer loucura. Então o que você tem que fazer é pensar em que forma que você pode resolver o seu problema. Se você decidiu empreender de uma forma online, muitas pessoas acreditam naquela seguinte frase, agora eu vou mudar de vida. Bom, mas não é bem assim que acontecem as coisas, porque cada vez mais que você acredita, e dá mais esperanças, ou cria expectativas que você vai começar a empreender, e agora você vai mudar de vida realmente, a frustração pode ser cada vez pior, porque você vai acreditar que você vai mudar realmente de vida, só que você vai acabar se debatendo com algumas situações, alguns empecilhos, que você vai acabar se frustrando cada vez mais. O empreendedorismo dá certo, não estou falando para você que não dá certo, só que a gente tem que estar entrando isso com a cabeça no lugar. Não adianta entrar no desespero ou uma forma de saída para a nossa vida. Na verdade a gente tem que entrar de uma forma consciente e de uma forma com raciocínio de que a gente tem que completar alguns estágios para que possamos ter sucesso e trabalhar de uma forma online. Devemos saber que empreender é um estilo de vida. Você não vai ter pessoas mandando em você toda hora, quem que vai controlar a sua situação financeira vai ser você mesmo. Você não vai ter um salário no final do mês que você vai receber X salário. Você vai ter que controlar a sua vida financeira, a sua saúde financeira. Se você fatura X valor no final do mês, não é isso que você ganha realmente. Na verdade você vai ter que pegar esse valor, tirar os custos que você teve no mês para você sair num valor líquido que vai ser realmente para você. Sabendo disso, você vai ter que pegar uma certa parte para fazer um novo reinvestimento no seu negócio. Para assim você está escalando cada vez mais o seu negócio e assim você vai ter cada dia mais uma renda maior. Uma outra dica é você não torrar toda a grana. É igual a esse passo que eu falei. Na verdade todos os passos que eu vou falar agora estão interligados uma com a outra. Muitas pessoas que ao passar do processo de desemprego ou até mesmo a rescisão do contrato de trabalho, as pessoas acabam sacando a FGTS, sacando também o seu seguro de desemprego e vai ganhando esse dinheiro e vai torrando tudo. Chega no final desses dias da falta da FGTS e também o término do seguro de desemprego, as pessoas acabam sem nenhum dinheiro no final. E aí sim que acaba batendo desespero nelas. Quando você começar, a primeira coisa que você tem que fazer é não torrar toda a sua grana. Você tem que estar guardando ela e administrando da melhor forma possível. Nessa administração, se você verificar que você consegue guardar um pouco de dinheiro para poder fazer um reinvestimento em algum negócio, até mesmo o seu negócio online, você guarda esse dinheiro e faz o investimento nele. Porque se você pensar da forma que você tem que fazer o investimento e fazer com que esse dinheiro multiplique, aí sim é uma forma correta de você se pensar. A outra dica é que você não faça mais dívidas. Existem dois polos que você tem que estar estudando. É os ativos e os passivos. Os ativos significa que você está ganhando dinheiro e está cada vez mais acumulando essa sua riqueza. Se você tem o passivo, é no caso que aquilo que você gasta acaba tirando o dinheiro do seu bolso. Existem algumas formas de você achar o que é passivo e ativo. Algumas pessoas pensam que a casa é um ativo. Na verdade, a casa pode ser um passivo também. Porque, na verdade, você não vai estar comprando a casa para deixar ela para alugar e assim você vai receber dinheiro com ela. Isso, na verdade, é um passivo. Só que se você tiver uma casa e você colocar ela para alugar, isso sim pode se tornar um ativo na sua vida. Então é mais um exemplo bem básico para você pensar que você tem que fazer dessa seguinte forma. Você tem que pensar que você tem que fazer ativos na sua vida. Se você não tem nenhum ganho atualmente, você tem que pensar uma forma de ganhar dinheiro para que você possa fazer esse ativo. Se você está recebendo o seu seguro-desemprego ou você fez o saco do seu FGTS, pense que você tem que fazer um investimento para que tenha mais dinheiro sendo acumulado para você. Ou seja, dinheiro fazendo dinheiro. Assim, dessa forma, você vai ter mais segurança e futuramente você vai ter mais dinheiro para você viver de uma vida mais tranquila. A quarta dica é que você organize a sua vida financeira. Se você tem bastante dívidas e que você tenha sacado o seu FGTS, o seu seguro-desemprego, comece primeiramente a quitar essas dívidas. Quanto mais você deixar essas dívidas em aberto, se principalmente for em banco, você vai acabar tendo mais passivos na sua vida do que ativos, porque você vai acumular cada vez mais dívidas. Quite essas dívidas, acabe com todas elas, aí depois você comece a pensar em investimentos. E assim você vai começar a multiplicar os seus ganhos. Vamos dar um exemplo aqui, se você tem uma casa, por exemplo, que você mora de aluguel, você pode estar procurando uma outra casa que se atualmente você paga R$1.500 de aluguel, digamos assim, você acaba procurando casas que tenha de R$600 por mês que você pode estar pagando. Então essa é uma forma que você pode estar economizando mais nos gastos da sua vida financeira. Você pode pensar dessa forma, não somente com casa, mas por exemplo, você come todo final de semana um lanche, você pode cortar esse lanche, ou até mesmo melhor para você, se você fuma, por exemplo, você pode cortar esse hábito e assim você vai estar, além de você estar melhorando a sua saúde, você vai estar economizando. A quinta dica é que você cuide da sua saúde. Muitas pessoas não dão importância nessa dica. Muitos pensam em ganhar muito dinheiro e depois vai pensar em pagar um plano e tudo mais. Na verdade, tem que cuidar da saúde agora. Eu mesmo comecei a mudar meus hábitos, eu mudei minha alimentação, eu comecei a praticar exercícios, esportes, eu jogo muito futebol e também eu faço academia. O empreendedor, para quem quer começar a empreender, ele tem que primeiramente começar a cuidar da sua saúde e da sua mentalidade. Essa é uma das principais formas que a maioria das pessoas de sucesso tomam para a sua vida. Eles começam a primeiramente cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde e assim eles começam a ter mais sucesso, porque a sua vida, a sua saúde está praticamente perfeita. Então assim, ela não fica se preocupando em cuidar, em pagar remédio. E uma das piores coisas que eu sempre comentei aqui no meu canal, eu falei que, e se você ficar doente, quanto tempo você consegue sobreviver com a sua renda? Ou aqueles que estão trabalhando, quanto tempo consegue sobreviver até o final do auxílio-doença? Pensa nesse lado, muitas pessoas não pensam que se um dia ela ficar doente, ela vai conseguir se sustentar, sei lá, com alguma renda, com o auxílio-doença. E se ela não receber esse auxílio-doença, como ela vai conseguir se sustentar? Será que ela tem algum ativo que esteja recebendo constantemente? Por exemplo, eu digo aqui, uma casa em aluguel é um ativo, para que a pessoa receba uma mensalidade. Ou até mesmo, se você começou a empreender, ou se você tem uma empresa online, você vai começar a ter uma renda mensal. Será que você realmente vai ter essa segurança, realmente? Então você tem que começar a pensar dessa forma. Se um dia você fica doente, quanto tempo você consegue sobreviver? A sexta dica é não agir para mudar essa situação. Se você é desempregado, e você queira mudar realmente a situação, reveja o seu currículo, veja o que você pode estar acrescentando nas experiências que você já teve. Ou se você quer fazer algum curso profissionalizante, algum curso técnico, você também pode buscar. Existem diversos cursos técnicos gratuitos lá no Senac, Senai, que você pode estar buscando e assim complementando ainda mais o seu currículo. Se você queira abrir um negócio ou empreender, você tem que começar a buscar conhecimento de qual nicho que você vai começar a trabalhar. Outra coisa também é que você tem que começar a estudar essa forma de como você vai começar a ganhar dinheiro com isso. Eu sempre falo aqui para a minha audiência, que a primeira coisa que você tem que fazer é buscar conhecimento. Muitos vêm falar comigo, falam assim, Ah, Diogo, eu queria ganhar dinheiro assim, quero trabalhar com a Hotmart, como que eu faço? Assim, muitas pessoas eu vejo que querem buscar dicas, assim, sabe, diquinhas, mas na verdade, o certo mesmo, você me fala, ó, você quer realmente um conselho para você? Eu aconselho que você faça um curso. Não é muito diferente de você fazer um curso de medicina, ou até mesmo você fazer direito. Eu fiz direito e eu fiquei bastante tempo, fiquei cinco anos fazendo direito para poder aprender muita coisa. Então, o marketing digital também, por exemplo, é uma causa deles, você tem que estar fazendo um curso, um treinamento, para você começar a ter um conhecimento e assim obter resultados. O marketing digital não é diferente, você tem que buscar conhecimento sim, e possivelmente fazer um curso, se você ainda não tem dinheiro, trabalhe para que você possa obter esse curso, esse treinamento, para que você possa começar de uma forma certa, correta, com um treinamento realmente verdadeiro na sua vida. Ou se você tem condições de comprar um curso, compre o curso, comece a estudar ele, e você vai ver que, se você colocar em prática tudo mesmo, você vai ter resultado sim. Se você quer realmente abrir um negócio online, eu vou deixar um link aqui embaixo, para que você possa haver mesmo, essa possibilidade, de estar trabalhando de uma forma online, com marketing digital, marketing de afiliados. Bom, isso aqui foram algumas dicas que eu quis passar para vocês. Aquelas pessoas que estão desempregadas, ou buscam algum emprego, estão muito tempo paradas, são muitas pessoas que vêm falar comigo, aquelas pessoas que, até mesmo, eu vejo que muitos têm família, e de certa forma, ficam desesperados, querendo buscar alguma saída para isso. Então, esse aqui foi um vídeo mais, na verdade, mais voltado para essas pessoas, que queiram realmente, ou até mesmo, começar a trabalhar, ter uma renda extra, ou até mesmo mudar de vida, começar a trabalhar de uma forma online, e assim começar a ter os seus ganhos, totalmente 100% online. Bom, ficamos por aqui, se você gostou desse conteúdo, e queira saber mais, de conteúdos como esse, se inscreva no meu canal, e clica nesse botãozinho vermelho aqui no canto, para você estar recebendo as notificações. Para você receber 100% delas, tica esse sininho cinza aqui embaixo, assim você vai receber 100% das notificações. Se você conhece alguma pessoa, que queira, ou está desempregada, e busca alguma renda extra, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você tem alguma dúvida, referente a marketing digital, negócios online, marketing de afiliados, deixe seu comentário aqui embaixo, que em breve estarei respondendo. Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou, dá um like aqui embaixo, fique com Deus, até o próximo, tchau, tchau.